Fala gurizada, tudo bem com vocês? Começando o nosso primeiro vídeo de 2023. E eu estou aqui em casa, ainda roupas normais, né? Mas estamos aqui na luta e o que eu quero fazer hoje é... Cara, hoje a gente começou já a limpeza, já comecei a fazer a limpeza, já comecei até errado, devia ter mostrado antes e depois de algumas peças ali. A gente tá trabalhando agora pra tirar aquele bolor, aquele fungo, né? Que está dentro da 540 pra gente poder começar a trabalhar nela, começar a consertar a entrada no carro com um pouco de segurança, né? Se bem que fungo nunca tem segurança, mas não repitam essas coisas em casa e tire as crianças da sala. Não, deixa as crianças na sala porque não tem problema pela câmera. É isso aí. Bom, deixa eu virar a câmera aqui. Eu quero mostrar pra vocês como é que estavam algumas partes antes e como vai ficar depois. Cara, eu tô louco pra andar nessa 540. Eu já consegui algumas peças dela. Vai vir agora no comecinho desse janeiro agora pra nós. E eu quero começar a montar esse motor pra ver esse M62 roncando forte. É um V8 aspirado de 284 cavalos e 44 quilos de torque. Esse carro com escapamento, meus amigos, é animal. Meus amigos, olha só como é que tá isso aqui, ó. Forro de porta tá nesse estado, tá coisa assim, ó. Bolor, 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 bolor. Olha esses bancos. Nossa senhora, né? A gente vai ter que dar um jeito, ó. A blindagem tá aqui por cima tudo, bonitinho. E tá daquele jeito, né? E eu já comecei a limpar aqui na frente, ó. Pode ver aqui, ó. E esse banco já tá melhor, né? E agora aqui o console também eu já consegui limpar, deixar ele mais direitinho. E agora eu vou começar a limpar esse painel e o resto do carro, tá? Essa porta aqui não... Ó, ó meu zoguinho, ó meu zoguinho. Ei, ei. Jack, não precisa, não precisa, não precisa. Ó, M. Ó, M. Elvis que é ceguinho. Jack que é brigão. E o Zeus tá lá, né? M, M, M. Não, M, para. Não precisa brigar, não precisa brigar, minha coisa. Não precisa brigar. Ó, ó. O Zeus se aumenta aqui agora, né? Pronto. Zeus, sai daí que tu vai brigar com eles ali. Vem, vem Zeus, sai daí. Olha isso aqui, louco. Bom, agora eu vou começar aqui. Essa porta aqui não abria de jeito nenhum. Consegui fazer abrir. O carro não tem bateria, claro. O motor tá parcialmente desmontado. Vocês viram no vídeo passado aí. Agora eu vou tirar esses bancos de dentro que já estão por cima desmontado e limpar eles na rua, né? Botar aqui, escorar na parede. E aí pegar a extratora e começar a secar o carpete, porque entrou água, tá? Pelo que eu vi, parece que o dreno da porta tá entupido e a água tá entrando por aqui pela beirada. Pegue em cima dessa borracha e cai pra dentro, tá? Então, eu vou dar um talento nisso aqui. E eu vou trocar esses forros de porta, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse forro de porta aqui eu vou trocar, tá? A gente vai substituir. O forro já está aí. Já está conosco. E a gente vai trocar. A opinião de vocês. Essas Aro 20 aqui, a gente troca elas ou reforma essa Aro 20? Os pneus estão zero. Mas eu não sei se essa Aro 20 orna com a BMW ou não. Então, comenta aqui embaixo. O que vocês fariam? Pintariam de outra cor? Deixariam preto? Botar o simbolozinho no meio? Ou troca? Bota uma original? Bota uma 16 ou 17 que seria a roda da época? Ou então bota uma 17 mais moderna? Tipo aquela ali, ó. O que vocês acham? Aquela ali é a 17 da 320 original. Essa roda eu peguei emprestado que eu quebrei essa roda. Que essa aí é a 17 da 328. Eu prefiro da 320 que da 328. Opinião minha, né? Mas comenta aqui. Me ajuda a decidir. Isso aqui é sozinho. É difícil. Se fosse anos 2000, isso aqui seria incrível. Mas para hoje eu não sei se essa roda orna com a BMW ou não. Ou talvez, né? Não sei. Quem sabe a gente consiga fazer uma personalização dessa roda. Já pensaram? Deixar ela toda preta. E diamantar toda essa borda aqui. Vai ficar aqui dentro pretinho, né? A borda aqui toda preta. E o diamantado por fora. Talvez melhorasse o aspecto da roda. Talvez não. Não sei. Me ajudem a decidir, por favor. Vamos começar a desmontar. Tchau. 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 Olha só, nossa senhora, hein, muita coisa, deixa eu desligar aqui, peraí, é, pessoal, vai ficar da hora, novelinha, novelinha, novelinha da restauração da 540, ó, depois a gente vai pro outro lado, ó, olha como é que tá, tá horrível, tá horrível mesmo, e, pô, vamos terminar aqui, vamos pros bancos de trás, tudo, né, ó, tô terminando aqui tudo aí, né, daqui a pouco esses bancos vão tá zero também, que nem os outros ali, né, ó, forração de porta zero, agora eu vou limpar o carpete dos dois lados, dos quatro lados, né, a gente vai limpar esse bagajito aqui em cima, nesse acabamento, depois higienizar toda essa parte do assento aqui e começar a remontar o banco, quero deixar isso pronto, aí sim, aí depois, numa próxima etapa, depois que o motor estiver pronto, eu quero, aqui, ó, restaurar essas tampas, né, deixar os frisos bonitinhos, o prata brilhoso, aquela coisa toda, né, vai dar trabalho? Vai. Mas vale a pena. Bom, como eu falei, né, eu não sei o que eu faço com essas rodas, por favor, me deem opiniões aí, ideias, é, não sei se essa roda fica, se ela sai, se a gente restaura, personaliza, é, tô um pouco sem ideias pra isso aí, né, queria a ajuda do pessoal aí, pra gente poder descobrir, né, o que que a gente vai fazer. Porque esse carro é fantástico, ele é, não tem nem o que falar, né, isso aqui é incrível. É, rapaziada, azedou o pé do frango, vamos ter que dar um jeito aqui, ó, encerrar isso aqui, ih, já começou a chover, mano, olha aí, já começou a chover, só parei pra almoçar e não deu mais. Bom, putz, vou levar dois anos pra terminar de lavar isso aqui, literalmente, né, porque 2022 termina hoje, 2023 começa logo amanhã, mas não tem problema, amanhã é um novo dia e a gente finaliza isso aqui. Um vídeo que começa num ano e termina no outro, assim como esse nosso projeto. É isso, porque até de roupa, né, botei a minha camiseta aqui do super mecânico, e vamos seguir, opa, esbarra, racha de motos. E vai assim, a nossa 540 vai vir à tona, vai voltar à vida, vai rodar, e cara, eu tô com umas ideias pra esse carro aqui, vocês não tem noção, tá? Roda ainda é uma incógnita, então, ó, tampa a roda aqui, e cor do carro, tudo o resto, escape vai ter, eu não sei como que eu vou fazer esse escape ainda, mas eu vou bater na porta do Romão Escapamentos, aí eu vou dizer pra ele assim, cara, e aí, como é que a gente pode fazer isso aqui? Me dá uma ideia, me ajuda a decidir como fazer esse escape. E a galera que conhece o Romão Escapamentos aqui de São José dos Campos, vai lá no Instagram dele e diz assim, pô, Romão, escape na 540 do Clã, vamos fazer essa trem de chegar aí aí em cima pra trazer ele pra esse projeto, e a gente conseguir fazer uma 540 icônica pra 2023. 2023, guardo, eu conto, né, com a ajuda de todo mundo, pra gente conseguir trazer de volta essa beleza. E, ó, tá bonita, cara, tá bonita demais, olha só como é que ficou isso por dentro, olha só isso por dentro agora, é outro carro, hein, é outro carro. Mas é isso, rapaziada. Bom, eu vou fazendo uma velhinha desse carro, tá? Vai encher o saco aqui no canal, não tem problema não. Que esse vídeo fique por aqui, você já se inscreve, deixa o like, quer ver como vai ficar a limpeza interna da nossa 540? Comenta aqui embaixo, deixa o likezinho, compartilha o vídeo, tamo junto, se inscreve, porque eu quero, em 2023, ser um pouco mais youtuber e um pouco menos empreendedor, né, ou conseguir deixar as coisas tudo mais equilibrado. Eu espero que esse ano consiga fazer isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. O último take, quem ficou até o final do vídeo, ó, tá aqui tudo que eu usei aí pra limpar o carro. Tá aqui a Mzinha, né, M? Olha aí. Carro ficou outra história, gente, ó, tá tudo limpo, tudo bacana. Tá aqui, ó, quem tá aí dentro é o meu fiscal. Olha só, tá tudo limpinho, ó, tudo limpinho. Bacana mesmo. Carro ficou limpo, 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 de verdade. E agora o Zezão tá aqui dentro, né, Zezão? Ah, garotão. Olha a coisa mais linda. E é isso, pessoal. Agora sim, acabou o vídeo.